Um exemplo de superação abriu a programação do Mês da Mulher na Assembleia Legislativa. No hall do Palácio Barriga Verde, o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, deputadas da bancada feminina, entre outros parlamentares, acompanharam a apresentação da bailarina de dança inclusiva Laura Flores, que teve o apoio do professor de dança Marcelo Leal. Laura também é palestrante, autora de livros e criadora do projeto Inspirando Vidas, presente em todas as redes sociais. A proposta do projeto Inspirando Vidas é especialmente dar uma atenção muito especial para a pessoa com deficiência e ele baseia-se em dança inclusiva, que é a dança dançada para pessoas com deficiência e sem deficiência, a literatura e palestras motivacionais. Tentando sempre jogar a minha mensagem de alguma forma homeopática devagarzinho, daí as pessoas vão se alimentando. Laura é formada em Educação Física e Dança, arte que pratica desde a infância. Ao longo da carreira, ela realizou cursos e foi a estrela de shows artísticos em todo o estado. Foi professora universitária, dona de duas escolas de dança, até que em 2005 teve que lidar com uma mudança nessa trajetória de sucesso, quando foi diagnosticada com a síndrome de Suzac, uma doença autoimune que afeta o cérebro, a visão e a audição. Como eu sei que acontece com todas as pessoas com deficiência, ou grande parte delas, a mudança é radical, é dar água para o vinho e essa minha adaptação para conseguir ser quem eu sou hoje, ela contou com bastante terapia, bastante atividades complementares, para que eu pudesse alcançar um pouquinho dos meus objetivos. Eu bem sei como é difícil, mas tem solução, tem esperança e tem uma forma tão linda de fazer as coisas que a gente descobre depois que é possível. Durante a cerimônia de abertura, a bailarina entregou uma carta aos deputados, pedindo mais políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. As deputadas escolheram esta apresentação para dar início aos eventos, para que o Dia Internacional da Mulher fique marcado no parlamento com um símbolo de superação e força. A participação da mulher nos espaços da política também significa trazer novas pautas. E as pautas que as mulheres trazem, elas são para a sociedade como um todo. A pauta da inclusão, ela diz respeito não só às mulheres, ela diz respeito a todas as pessoas. E nós precisamos falar mais de inclusão. Fazer desse momento também um momento de superação, mas também de responsabilização do poder legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa fez uma homenagem às deputadas da bancada feminina e deixou uma mensagem para as mulheres catarinenses. Eu quero cumprimentar todas as mulheres. Nós temos mulheres que têm uma vida muito difícil, que além de ter o compromisso de educar os filhos, de fazer o seu trabalho de casa, ainda buscam por um emprego para poder dar uma vida ainda melhor aos seus familiares. Então, essa dedicação precisa ser reconhecida. E também as mais humildes, mas também aquelas que ocupam os cargos mais importantes pela sua inteligência, pela sua competência e pela sua vontade de vencer. Obrigado. Obrigado.